Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma aula hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha, deste lado aqui está a Kézia, que é a intérprete de Libras. Ela vai tornar essa aula mais inclusiva. Libras é a língua brasileira de sinais. Obrigada, Kézia, pela sua participação. E no chat, para verificar também a participação de vocês, como é que está a movimentação, aí no chat está a professora Eli Graciele. Bom dia, professora Eli! Olá, estudantes do segundo ano! Bom dia, professora Esté! Estamos aqui aguardando a participação dos nossos estudantes, as perguntas, a interação. Fica aí conectado com a gente, pois o nosso dialetivo está apenas começando. É verdade, professora Verônica, e eu conto com a participação de todos vocês. Olha, ontem a gente falou sobre o gênero textual legenda e o nome próprio, não foi isso? Já aprendemos sobre a legenda, descobrimos esse texto, não é tão interessante? Apesar de ser pequeno, de ser conciso, mas a gente aprendeu muita coisa com ele. E verificamos também a importância desse gênero texto textual quando está junto de uma fotografia, não é? Porque ele transmite algo a mais para a gente daquela fotografia. A gente consegue ler além da imagem, não é? Então, vamos verificar o que é que esta aula está trazendo aí para a gente. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, a gente vai ficar bem atento a esses recadinhos diários, tá? A nossa aula está sendo exibida ao vivo. A TV, você já sabe, não é? Nova Nordeste 22.2, tá? À tarde a gente tem a reprise. Se você perdeu agora pela manhã ou ao vivo, não se preocupe, tem a reprise à tarde, tá? Posteriormente, esta aula vai estar no canal Educa Recife, que está lá no YouTube. Agora, não esquece de procurar sua turma. É muito importante localizar essa aula pela turma, tá? Sua turma é segundo ano e se liga. Organizou o material? Separou todo o material aí? Está tudo organizado? Posso começar a aula? Então, vamos lá. Nossa aula já está começando. O material é este, o Aprender Sempre. Nossa aula vai dar um suporte, não é? A mais, para você construir esse material aí junto com os seus amigos, com a professora, com alguém de casa, tá? Então, essa aula é um suporte a mais, tá? Para você conseguir responder tranquilamente este material. E o que será que essa turminha aí está levantando o braço e mostra? Vamos revisar as fotos legendas desta turminha. Está todo mundo levantando o braço e eu tenho certeza que você já respondeu sim, já levantou aí o seu bracinho em casa, tá? Vamos comigo? A gente vai fazer a leitura dessa galeria de fotos do segundo ano B. Não sei qual foi a escola, tá? Ficou faltando esse detalhe, mas é o segundo ano B de alguma escola aí imaginária, tá? Olha só, primeira legenda, o que é que eu verifico aí? Eu percebo que as crianças estão brincando com tinta, não é? A mãozinha dela, não é? As mãos, não é? Estão aí com tinta, acredito que seja tinta guache, não é? Que a gente utiliza muito na sala de aula, mas na hora que eu vou ler a legenda, eu percebo que tem alguma coisa estranha aí, tá certo? Porque a legenda diz assim, estudantes do segundo ano elegem a brincadeira com bola como favorita. Não estou visualizando aí a bola nem na primeira imagem e nem na segunda. Na segunda imagem tem assim, usar tintas na aula de arte é uma diversão que não tem preço. Olha só, aí eu percebi que tá trocado, tá? A primeira legenda não é da segunda foto. E a segunda legenda provavelmente é da primeira foto, onde as crianças estão com as mãos pintadas, tá? Então houve alguma coisa aí, alguma troca, na hora que foram editar os textos, talvez trocaram, não é? Às vezes acontece isso, a gente troca, não é? Na hora de fazer algum texto, a gente troca alguma palavra, avre alguma letra, mas o texto todo, a gente precisa pensar mais um pouquinho sobre isso. Agora eu percebo que na primeira imagem eu visualizo crianças escrevendo, tá? E na segunda eu vejo crianças jogando bola. Então na primeira imagem eu tenho assim, alunos participam da implantação de horta escolar. Não vejo horta, nenhuma dessas imagens tem horta. Tem horta aí? Não. E o outro eu tenho, projeto, escreva uma carta, desperta interesse das crianças pela escrita. Então eu acho que está trocado também aí essa legenda. Mas vamos ao que interessa, a gente vai resolver esse problema. Antes de resolver esse problema, eu vou verificar com a professora Eli, como é que está essa participação, se alguém já falou alguma coisa e o que é que ela acha da fotolegenda, do uso de fotolegenda quando a gente vai fazer algum mural de fotografia. E aí, professora Eli? Olá, professora Esté. E a gente lembrando aí, revisando aquela aula sobre legenda, dando continuidade, a importância de você ler a imagem. Muitas vezes não tem nada escrito, mas você entende muito bem quando está ali só pela imagem. Assim, os nossos estudantes que ainda não sabem ler, não lerem, ainda podem ser às leis, e você ainda encontra aí umas dificuldades, mas uma imagem, muitas vezes, consegue interpretar assim, só pela imagem, o que está ocorrendo e qual é a informação que quer passar aquela imagem. É verdade, professora Eli, a senhora agora colocou muito bem essa questão da gente fazer a leitura também da imagem, né? Aliás, a primeira coisa que a gente faz é a leitura da imagem. Depois é que a gente se interessa em ler o texto para descobrir mais, não é? Mas, no geral, a gente olha logo para a imagem, é o que mais chama a atenção da gente, tá? Então, a gente verificou que nesse mural houve uma troca na hora da escrita das legendas, de colocar as legendas. E a gente vai ver agora aqui, no meu mural, a organização dessas legendas, tá? O que houve? Houve uma troca, não é? E a gente vai resolver esse problema agora, tá? Olha só, vamos revisar agora e vamos editar essas fotolegendas, tá? Essas legendas aí nas fotos. Então, a gente vai escrever no quadro algumas das legendas, para você observar o sentido da escrita, tá? Mas, antes, eu vou mostrar aqui para você como ficou organizada, né? Cada uma das legendas. A primeira aí, que eu tenho as meninas, não é? Brincando com tinta. Eu vou colocar aqui para vocês essa imagem, tá? Onde as crianças estão brincando com tinta. E a gente vai colocar a legenda correta. Olha só, elas estão brincando aí com tinta. Na hora da escrita, alguém trocou. Mas, na verdade, o texto que deveria estar colocado é esse, olha. Usar tintas na aula de arte é uma diversão que não tem preço, tá? É valioso, não é? Essas crianças gostam muito de usar tinta na aula de arte. A outra legenda que estava colocada, não é? Fora do lugar. Foi essa daqui, olha. Estudantes do segundo ano, elegem a brincadeira com bola como favorita. E depois, esse daqui que a gente só visualizando, você já percebe que tem crianças escrevendo, não é? Então, projeto Escreva uma Carta Desperta Interesse das Crianças Pela Escrita. E o último é o da Horta, não é? Será que na sua escola tem uma Horta? Alunos participam da implantação de Horta Escolar. Você verifica muito bem aí na imagem que as crianças estão colocando a mão na massa. Na massa não, na terra, não é? Estão aí cuidando da Horta da escola, não é? E agora a gente vai fazer o quê? A gente não... Nós não iremos escrever, sabe por quê? Porque eu não trouxe o lápis. Mas, fica para a próxima aula, a gente escreve, tá bom? Na próxima aula, a gente escreve. Aliás, vamos escrever agora. Vamos lá, a gente não vai deixar para amanhã, tá certo? Vamos escrever esta legenda aqui, em que os alunos participam da implantação de Horta Escolar. E a gente vai colocar isso aqui, ó, no quadro. Você vai observar a posição da escrita aí, bem organizadinha, a direção, tá certo? Que a gente precisa perceber isso, não é? Observar esses detalhes para na hora da escrita a gente mandar bem. Então, vamos começar com letra maiúscula, tá? Eu vou usar hoje a letra manuscrita, aquela que você precisa fazer um movimento a mais, desenhar mais um pouquinho, não é? E esse movimento vai ajudar a você desenvolver a sua coordenação motora. Além de desenvolver outras áreas do seu cérebro, tá certo? É muito importante a escrita manuscrita, onde você faz todo esse movimento, tá? A gente melhora muitas coisas quando a gente utiliza esse tipo de escrita, né? No início, a gente usa a letra bastão, porque ela é mais fácil. A gente só precisa de retas, não é? Para poder construir a letra bastão. Mas a letra manuscrita exige um esforço a mais. Eu vou utilizar ela agora e você vai observar os detalhes, a escrita, a direção da escrita e o uso das letras maiúsculas e minúsculas, tá? Estudantes. Às vezes eu vou descer um pouquinho, tá? Porque eu não tenho linha aqui no meu quadro, mas você aí tem a linha no seu caderno. Não há necessidade de descer assim como eu desci, tá? Inclusive, eu vou até apagar, que eu achei feio essa escrita. Eu vou revisar a minha escrita aqui também, olha. Olha só. Estudantes participam da implantação De Horta Escolar Observou que eu comecei com letra maiúscula Terminei usando um ponto aqui, ponto final, não é? Mostrando que eu terminei a minha oração, não é? O que eu queria colocar E A direção da escrita, olha só. A direção Eu não comecei daqui de baixo pra cima, tá? Olha Eu vou seguindo O meu caderno Eu não escrevi uma parte aqui E a outra lá embaixo, tá? Eu preciso ter essa organização Pra quem pegar o meu caderno A minha escrita compreender, tá? Agora a gente vai verificar outros detalhes Vai ter uma aula Só De Escrita, tá? Onde a gente vai perceber a direção da escrita O uso das letras Então, na próxima aula A gente verifica isso com mais detalhes Vamos continuar agora Já verificamos, não foi? Já revisamos Já editamos algumas legendas E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma leitura Aqui Essa leitura é bem interessante Está na árvore de livro E é assim Ei, vamos tirar uma foto A gente vai terminar a nossa aula Com essa sugestão de leitura Esse texto é de Mariângela Haddad É bem interessante, tá? Da editora autêntica Vamos lá para a nossa leitura Vamos lá, Pocotó Anda, Mumu Fiquem bem juntinhos Um pouquinho mais para lá Olha, estão se organizando Eu acho que é para uma fotografia Não, não Espera aí, espera aí Vai tirar alguma coisa Para arrumar a vaquinha Pronto Arrumou a vaquinha Colocou um chapéu na vaquinha Não é igual Para ficar bem bacana aí a foto Muito bem Digam X Clique X Olha, a foto ficou bacana, não foi? Preste atenção aí na foto Olha que foto linda Maravilhosa, perfeita Todo mundo arrumadinho, não foi? Todo mundo com o chapéu aí Combinando com a menina Preste atenção na legenda Eu e meus amigos No sítio da vovó Cavalo Pocotó Passarinho Piu Piu Vaca Mumu Eu Gato Minhau Cachorro Uauau O Pato Quacó E a Galinha Cocó E aí, você gostou da leitura? Então fica aí a sugestão de leitura para você Que tal criar um mural de fotografia Junto com a sua turma E escrever as legendas? Já verificou que a legenda é muito importante Não é? E que ela deixa a foto mais bonita Isso mesmo Tchau, tchau crianças Até a nossa próxima aula Tchau